Em terceiro lugar está o lobo árabe. Como já diz o nome, habitam, sobretudo, a Península Arábica e algumas localidades da Europa Oriental. Entre todas as espécies, essa é a de menor estatura, sendo também a menos preparada para climas frios. Possuem pelos ralos e controlam a temperatura corporal, somente por meio da respiração ofegante. Então, está gostando do vídeo? Então deixe seu like e vamos continuar ali.